Oi, eu sou a Paula Letícia Top, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma sessão de fotos usando o celular e sozinha, hein? Sozinha. Então, ó, vem comigo pra gente fazer essa foto junta. E não esqueça de me marcar no meu Instagram, arroba Paula Letícia Top, quando você fizer suas fotos aí na sua casa, porque eu quero ver que eu sou curiosa, tá bom? Vem, vamos lá, vamos começar esse vídeo. Top, top, top! Pra fazer o fundo, eu utilizei esse suporte, mas se você tiver uma parede branca, pode utilizar a parede branca. Ou você coloca um pano na parede, tá? Com durex. E eu coloquei aqui, ó, o equipamento, que eu já tenho equipamento profissional. Mas se você não tiver, coloca uma luminária de um lado, uma luminária de outro e usa a luz de cima do teto. Fica embaixo da onde tá a luz do teto. Se não for possível, tá? Usa só duas, uma de cada lado, que já vai te ajudar com a iluminação. Daí eu coloquei o primeiro look, porque eu quero fazer o estilo de líder de torcida, com pompom, mas eu não tenho pompom. Então, vou usar isso na edição. Celular vertical, vou começar a fazer as poses pra poder aproveitar. Só que isso a gente vai fazer agora. Troquei o look, coloquei um blazer, que eu quero fazer uma pegada mais séria, com uma pitada de sensualidade. e vou usar o mesmo fundo, a mesma iluminação, não vão mudar nada. O que eu vou fazer é usar o celular, continuar usando no temporalizador. Mas se você não tiver como, você bota pra gravar, faz um videozinho, fica fazendo as poses e do jeitinho que você for, tá? Vai brincando aí. E o que que você faz? Tira a print, amiga. É isso mesmo. Se você não conseguir usar o temporalizador do seu celular, faz um mini vídeo, tira a print, que vai fazer o mesmo efeito, vai ficar no babado. Fotos realizadas com sucesso. Agora a gente vai pro PixArt pra poder adicionar os pompons e depois aplicar o filtro. E antes de eu ensinar pra vocês, eu quero avisar que os meus presets, que são os filtros, já estão disponíveis para venda. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos lá, vamos abrir a foto, tá vendo? Eu tirei várias fotos assim, ó, fingindo que tô segurando os pompons. E vamos abrir uma delas que você tenha gostado mais no PixArt. E aí, depois de aberta, amiga, vamos começar com a edição. Eu escolhi essa daqui que você está vendo, que é a que eu achei assim mais natural, que eu quero que fique bem natural, como se realmente eu tivesse ali, né, com os pompons na mão. E aí procurei pompons, existe uma parte ali chamada adesivo, você vai clicar nessa parte adesivo e vai escolher pompons, gente. Tem pompons de todos os jeitos, mas o que eu mais gostei é esse vermelhinho aí com preto. O que não tem nada a ver com a nossa roupa, né, nada a ver, que a gente tá ali com o quê? Um preto e um branco off. Mas vamos editar agora pra ficar parecido. E a primeira coisa que eu fiz pra poder, né, chegar o mais próximo ali do tom foi remover a saturação, gata. Eu removi a saturação pra puxar pra esse preto e branco, né. Ficou um cinza, mas calma que tem jeito. Essa é a magia da edição. Depois eu mexi na claridade, porque ficou muito escuro, né. Ficou um preto com cinza, mas ficou escuro e a nossa foto tá clara. Então eu regulei isso aí na claridade. Também mexi um pouquinho no contraste pra poder ficar mais vivo, ó. E ficar harmonizando. E já começou a ficar mais parecido aí com a nossa saia. Tá ficando mais a ver, né. Também mexi no realçar pra dar essa iluminação, ó. E clarear. E aí, amor, chegamos perto do tom que queríamos. Aproveitei, mexi na sombra e também na temperatura. Todos os dois eu aumentei, tá. Pra poder chegar nesse branco off aí e ficar combinadinho com a nossa saia. E pronto. Temos o nosso primeiro pompom. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Tá vendo que tem um outro pompom da mesma cor, gente. Então eu vou pegar esse pra ficar mais realístico, né. Porque os pomponzinhos muito iguais acabam que ficam o quê? Ficam parecendo que é a montagem. A gente, nesse caso, não quer que pareça uma montagem. Olha lá, ó. Coloquei ali o pompom também e vou fazer a mesma coisa. Vou mexer de novo na saturação, vou mexer de novo na claridade, no contraste, no realçar a cor, a sombra, a temperatura. Pra criar o mesmo efeito que o outro lá. E assim nós ficarmos igualzinho a saia e parecer que era real. Que esse pompom realmente estava ali na nossa mão. E agora, gata, a gente, nesse pompom aqui, no segundo pompom, a gente também vai apagar. Vamos apagar aí do lado, onde tá, ó, na saia. Pra dar a impressão que ele tá aí atrás. Pra dar a impressão que ele está em movimento, né. Fazer aquele efeito ficar mais o quê? Mais natural. É, gente, os detalhes fazem a diferença. Então, vamos dar um zoom, né. E vamos apagar aí, ó, bem devagarzinho. Paciência nesse momento. Porque é esse momento aqui que se tu fizer errado, vai entregar de que foi. Feito uma montagem, tá. Então, ó, vai devagarzinho, devagarzinho com os dedinhos. Dando zoom, ampliando bem, pra que ele fique aí bem coladinho na nossa saia. E dê a impressão que ele realmente, naquele movimento, ele foi parar lá atrás, sabe. E que tá tudo em movimento, que tá tudo harmonizando. Ó, tá vendo? Tem que ter paciência. Com paciência, você consegue fazer, consegue deixar tudo muito bonitinho. E se por acaso, ó, você exagerar, apagar demais, é só você vir no pincel, passar o pincel aí na parte e apagar de novo, até que você veja e fale assim, não, tá perfeito. Agora tá bom, agora não dá pra ver, só eu que vou ver, porque é só eu que sei que eu mexi aqui. Aí, amiga, você pode dar ok, que já tá finalizada a sua foto. Porém, gata, eu fiquei assim, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, vamos deixar isso aí mais bonito, vamos deixar aí mais tchan. E resolvi escrever cheers ali, que é o que você sempre vê escrito aí nas roupinhas das líderes de torcida. Aí eu falei, vou colocar, vou colocar, quero ser uma team leader, uma X leader, sei lá como é que fala, mas quero ser uma líder de torcida nessa foto. E eu escrevi, fiquei escolhendo a fonte, demorei um pouquinho, porque essa parte é demorada, você tem que ficar mexendo, até escolher uma fonte que você goste. E aí, quando você escolher uma fonte que você goste, amiga, é isso, a fonte te conquista. Então, eu fiquei aí um tempinho, perdi mesmo o tempo e te recomendo a perder um tempo, porque pra ficar bem editado, pra ficar bonito, pra ficar bacana, tem que se dedicar, tem que ter um pouquinho ali de paciência, de tempo. E quando você sentir, porque você sente, você olha a foto, você fala assim, ah, combinou. Faz de qualquer jeito não, olha, vê a composição, vê se tá harmonizando, se tiver harmonizando, é porque combinou, aí sim você vai dar ok, tá bom? Não dá ok antes de você ver que tá harmonizando, não, pra você não ter que fazer tudo de novo, né? Tenha paciência. Então, aí, ó, fiquei um pouquinho procurando, mas cheguei a uma fonte que eu queria finalmente, que é essa daí, achei que ficou fofa, ficou maravilhosa. E coloquei ela mesmo. Fonte escolhida, né, achei que tem tudo a ver aí com a nossa pegada de foto. E fui ajustando ali, ó, pra ela ficar certinha ali, como se realmente tivesse sido estampada na camiseta. Tá vendo, ó, fui dando um ajuste, fui mexendo aqui, fui mexendo ali, bem devagarzinho, tá? Pra ter um pouquinho de precisão e fui ajustando o tamanho, ó, fui medindo, fui vendo, olhando daqui, olhando de lá. Até que eu vi que, não, realmente, se eu tivesse com uma camiseta, ia tá escrito assim, não ia, ia tá nesse jeitinho aí, ia tá seguindo esse alinhamento aí dos meus seios. Então, é aí que vai ficar, é aí que tá bom. E sim, gente, é isso, edição é testar, é rastar pra lá, é rastar pra cá, ó, e é assim que é a mágica da edição. Mas, espero que eu esteja inspirando você aí também a virar uma líder de torcida, garota. Pra deixar mais real, eu coloquei o mesmo tom da saia na letra da camiseta, que aí parece que a gente comprou. Parece que a gente comprou o que mandou fazer? Olha bem, olha bem, menina. Me diz, diz aqui embaixo no comentário, se é edição, gente, me diz. Deixa aqui embaixo, se realmente fosse olhando essa foto, tu diria que essa foto foi editada desse jeito, duvido. Aproveitei, gente, pra deixar um pouquinho mais real também, e procurei umas linhas pra tirar essa linha da minha camiseta, né, da camiseta não, top, tirar uma linha que tem ali, que tava feia. Então, eu procurei umas linhas e fui lá nos adesivos, igual eu fiz com um pompom, gente. Graças a Deus, o PixArt tem a sua opção, você não precisa baixar nada, é só ir lá no adesivos e procurar o que você quer. Eu procurei essas linhas e adicionei essas linhas também. Bem, fui, ó, ajustando, mexendo, deixando ela um pouquinho mais apertadinha, tá vendo? Pra ficar, assim, mais delicada, pra realmente parecer que foi estampado. A gente precisa se preocupar disso. E realmente, quando a gente faz uma edição, a gente precisa se preocupar em que ela fique o mais real e natural possível, porque senão fica com cara de montagem. E aí não fica legal, não fica, não fica bacana, ó. Coloquei ele em cima, ajustei e comecei a apagar. Foi apagando devagarzinho aqui, foi apagando devagarzinho ali. E pronto, gente, pronto, olha só que tchan, olha só que detalhe que ficou e como fez a diferença, amiga. Olha isso, vai apagando devagarzinho, lembra, pra ficar ali, ó, com precisão. Vou tirar o zoom pra você ver como é que tá ficando, olha como realmente parece real, parece que foi fotografado assim, amiga. E olha só, eu também vou fazer a mesma coisa que eu fiz no pompom, porque essas linhas são adesivos. Pra gente deixar tudo no mesmo tom e ficar mais real ainda, ficar mais real possível. E agora, né, depois que eu ajustar, vou mostrar pra vocês o resultado desse ensaio. Essa foi a única foto que eu utilizei o Pique Artes, mas pra todas as outras eu utilizei o Lightroom. E o Lightroom, cara, o Lightroom é um aplicativo muito utilizado pelas blogueiras, pra padronizar aí, deixar a tonalidade, né, das fotos parecida. E não deixar aquele feed bagunçado, ele ajuda muito a organizar o feed, porque ele deixa tudo com uma tonalidade muito próxima. E dá sempre a impressão que você tirou a foto com a mesma câmera, né, com o mesmo aparelho celular. Então, eu super recomendo. Inclusive, se você quiser, tem um link aqui embaixo desse preset, pra você que não sabe usar, só copiar e colar e utilizar nas suas fotos e poder ter o quê? O seu feed harmonizado, com as fotos tudo igualzinha, tudo bonitinho, nas tonalidades, né, pra parecer que foi aí um fotógrafo profissional quem fez, mas na verdade é você que tá fazendo. E agora, eu vou mostrar pra vocês o resultado das fotos da sessão que eu fiz com o preset, gente, porque ficou incrível, olha só como harmonizou, como ficou profissional, e ninguém diz que eu fiz em casa, com o celular e sozinha. Vê aí, vê aí, se dá pra dizer que eu fiz sozinha. Dá nada, amiga, fica aí com as fotos, porque eles estão maravilhosas. Então é isso, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau, fui, mas eu volto, hein.